Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, Brasil! E vocês, tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1600 e adivinha? Um de quatro de hoje, domingo, 5 de junho de 2011, vamos na chefe. Aliás, 5 de junho foi, está fazendo três anos de meu namoro com a Maria, é verdade. A Maria José de Souza Silva, é verdade. E ela é baiana, jovem freitas, é verdade. Mas ela mora aqui no Rio há uns, sei lá, nove anos, por aí, quase dez, não sei. Vamos às manchetes. Comandante é demitido. Motinho de bombeiro, 439 presos. Esta é a notícia de destaque do Jornal André Amorim de hoje. Notícia de destaque do Jornal Dino. 60 anos, edição histórica, com 264 páginas, mais revista especial. Leia a mensagem da presidente de O Dia, nos 60 anos do jornal. Os prêmios, grandes reportagens e fotos exclusivas de seis décadas. E o presente para os leitores, posto em papel especial com fotos históricas. Não perca! E mais, grátis, juntou, trocou, ganhou. Juntando 25 seus, você ganha um lindo relógio. É a coleção exclusiva com a qualidade Mondani. Páginas, ou detalhes nas páginas 38 e 39 de O Dia. Começa hoje, e a cartela com o primeiro seu está na página 44. É. Bom. As notícias de um dia, você vai saber, junto com as notícias, site ou fujico. E o Jornal André Amorim começa. Agora as notícias, você vai saber, vamos mais no Jornal André Amorim de hoje. Está lá, pra você. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Menta Científica na Metropolitana AM 1090 KHz no seu DAI, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. www.metropolitana1090.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. E o dia... Aula de rimas. A professora de português chega à sala e diz... Hoje, pessoal, vamos fazer rimas. Primeiro, você, Mariazinha. Todo dia, limpa e andar de moto. E nele, eu gosto de tirar foto. Muito bem, Mariazinha. Agora, você, Mariazinha. A água mole em pedra lua é tanto malde até que fora. Essa eu já existia, mas vou pra acelerar. Alô, você, Joãozinho. Minha mãe tem uma amiga que se chama Junieta. E todos sabem que ela tem pelo... Ela não... Nem pensa em um almoço. Não fiofó. As notícias, por favor. Sim. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Comandante é demitido. Motim de bombeiro. 439 presos. Guarda-vidas que invadiram e depreendaram o quartel central da corporação vão responder por quatro crimes. Entre eles, o de motim. O invés só foi retomado com a chegada do BOP. Sérgio Cabral Filho acusa bombeiros de serem vândalos irresponsáveis e, sem citar nomes, insinuou uma nobra política de garotinho. Bombeiros enfrentam pênis no quartel central da corporação. Protestos ou protesto por salários. A ocupação levou 13 horas. Detalhes nas páginas 12 e 13 do dia. E por falar em garotinho, na página 20, na sessão Rio de Janeiro, tiro passou próximo à cabeça do atual deputado federal pelo PR do Rio de Janeiro, Antônio Garotinho. E ex-governador do estado do Rio. Federal apura ataque. Na página 56, na sessão ataque, Botafogo arranca empate de 2 a 2 com o Ceará no Castelão. Nas páginas 51 e 52 do dia, Flu vence por 2 a 1 o Cruzeiro com dois gols de Rafael Moura. Ainda na sessão ataque, nas páginas 54 e 55, Petkovic se despede hoje do futebol no jogo do Flamengo contra o Timão. E agora, as notícias do site Ofuxico. Jean Wyllys participa do De Frente com o Gabi, na SBT. Deputado, fala sobre sua luta pelos direitos dos homossexuais. O programa De Frente com o Gabi, desde domingo, exibido à meia-noite pelo SBT, entrevistará o deputado Jean Wyllys, que se tornou conhecido após participar e vencer o reality show BBB, que era o BBB 5, né? Em 2005. Durante o bate-papo com a Ilha Gabriela, Jean conta da sua luta pelos direitos dos homossexuais e sobre a ameaça de morte que tem recebido. Natural de Alagoinhas, a Bahia, o deputado comenta um pouco da sua infância e revela que sentiu desejo por um homem pela primeira vez aos 16 anos. Jean também fala da sua luta pelo direito da união entre as pessoas do mesmo sexo e afirma Eu quero casar. Jean Zia Ruda quer ser atriz de teatro. Ela que teve de parar seus estudos de teatro, pretende retornar para a sala de aula no segundo semestre. Depois de ter ficado famosa ao sofrer bullying na faculdade onde estudava, ter virado notícias em diversos países, aparecer em programas de TV, participar de A Fazenda na Record e ser contratada como atriz no quadro Escolinha do Gugu, Jean Zia Ruda agora sonha em ser atriz de teatro. A aula contou para o Fuxico, que já está acostumada com as câmeras de televisão e sonha em dar um salto mais alto para estrelar uma peça teatral. TV eu faço bastante já, então não tem nenhum desafio. Nada de novo para eu aprender. Ela já faz parte do meu dia a dia. Então, teatro vira um sonho a ser realizado. Este é um sonho que não consegui realizar. Quando estiver em cima de um palco, acredito que será o grande momento da minha vida. Jean Zia não quer conversar do nada. Antes, pretende voltar a estudar artes cênicas para ter mais base e subir ao palco. Eu estudei teatro durante dois anos. Não estive de parar quando entrei em A Fazenda na Record. Mas pretendo retomar meus estudos no próximo semestre, se Deus quiser. E agora, a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, e o Mano Piovani para o Último Olhar por conta de A Mulher Invisível, atriz de suas próprias, uma gerir na série. O Mano Piovani, que está no ar atualmente, no seriado da Mulher Invisível da Globo, ao contrário do que pensam, teve de parar de malhar para fazer a série ao lado de Celton Mellon e Débora Falabella, por conta do ritmo intenso de gravações perfeitas. Já venho malhando normalmente, só não pude voltar para o outro traço, por conta de cirurgia no gelo, que fiz recentemente, mas também cor na praia, o que ajudou muito. O Mano Piovani, que gravava mais seis horas por dia, quase todos os dias da semana, tive que cortar o carboidrato, porque malhar não estava dando mais, diz a atriz Alvo Tico. O Mano Piovani, que interpreta uma mulher perfeita, aparece em muitos, as cenas, apenas eu já enjeiei. Fez questão de comprar suas próprias peças, vai aparecendo na telinha, na pele de Amanda. Mas eu enjeiei uma coisa muito pessoal, por isso que eu quis comprar as que usam seriado. Cerca de 80% das que usam são minhas, contem. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Morim, edição 162024. Fica por aqui, um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se você quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura é um dia legal contigo, hein? Assim é, Alva, pai. Fui. Tchau, tchau.